Música Vejam esta triste cena registrada nos corredores do Hospital Municipal Rausertan na noite do último sábado 12 de janeiro. Pessoas amontoadas pelo corredor, além de um senhor deitado no chão, esperando para ser atendido. Um verdadeiro descaso e absurdo com a população de Nova Friburgo e que precisa de atendimento da saúde. Vejam o relato recebido por nossa equipe. Bom dia, Maicon. Pois é, Maicon. Estive ontem no Hospital Municipal Rausertan e vi uma cena lamentável. Pessoas espalhadas nos corredores, nas macas. E um senhor já de idade, deitado no chão, esperando atendimento. E a pessoa que é pobre, Maicon, que precisa de hospital público, a gente fica apreensivo. A gente fica numa situação que a gente tem até medo de parar no Hospital Municipal Rausertan. Aí, Maicon, eu estou te enviando esse áudio para ver o que você pode fazer para ajudar a gente, porque a gente precisa muito de ajuda. Olha, Friburgo está numa situação terrível. Esse Hospital Municipal Rausertan está numa situação que dá medo de entrar lá dentro. Esperamos que através dessas imagens haja uma resposta da Secretária de Saúde, Tânia Trilha, pois a população já não aguenta mais esse descaso e caos que vive todos os dias na saúde pública de Nova Friburgo. Direto da redação, Maicon Queiroz para o Blitz News.